Fala galera, eu já vou para o quarto vídeo hoje, eu acho, acho que é o terceiro ou quarto vídeo. Meu amigo, está corrido hoje, estou gravando agora, 23 horas e 24 minutos e vou postar 7 horas da manhã, 6 e pouca para 7 horas da manhã, beleza? Só para você ficar ciente aí no tempo do vídeo, é importante você também saber disso. Olha só pessoal, vou trazer algumas informações para vocês, os relacionados, time do esporte, time do Vitória, algumas informações técnicas do jogo. E também sobre o Fernando Zampedri, deixa eu ver se é isso mesmo, segura aí, Fernando Zampedri, é isso mesmo, Fernando Zampedri. É um centroavante chileno, beleza? Então segura aí rapidinho, é só falar as informações aqui e a gente continua. Provável time do esporte, ah rapaz, mas antes deixa o like aí, me ajude aí e também se inscreva no canal. Provável escalação do esporte, Renan Eduardo Sabino, Renan Eduardo Sabino, Rafael Thierry, Igor Cairos, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Alain Ruiz, Luciano Juba, Edinho e também o Wagner Love. Nos últimos três jogos aí o esporte perdeu duas e empatou uma, bem mal na competição, né? Vinha bem, mas esses últimos três jogos aí tomou pau do CRB e tomou pau também do Atlético Goianiense, empatou com o Mirasol em casa. Beleza? A vitória relacionou 22 jogadores para esse confronto. Lucas Arcanjo, Thiago Rodrigues, que são os goleiros. Os laterais, Railan, Felipe Vieira e também o Marcelo. Os zagueiros, Ian Souto, Wagner, Leonardo, que inclusive Wagner e Leonardo estão pendurados, viu? Mais um cartão, ele fica suspenso no próximo jogo. Tomara que não tome cartão nenhum para atuar contra a Chapecoense. Camutanga e também o Léo Condé levou o Charles, que é volante, mas foi relacionado para se precisar fazer a função de zagueiro. Volantes, Dudu e Johnny Lucas, apenas os dois. Meias, Giovanni Augusto, Gegê, também Diego Torres. Thiago Lopes ficou de fora porque pertence ao esporte. Muitos gostam, né? Que quando ele não joga, dizem que é reforço. E também João Vitor, como falamos mais cedo um pouco, está suspenso por terceiro cartão amarelo. Vamos lá. Atacantes, Osvaldo, Wellington Ney, Matheus Gonçalves, Zé Hugo e também Mateuzinho. Centroavantes, Trelles, o Hélder e o Léo Gamalho. Beleza? Wagner e Leonardo, como falei, está pendurado. Os artilheiros do Vitória é o Wagner e Leonardo e o Trelles, ambos com quatro gols na Série B. O líder de assistência é o Osvaldo, com seis assistências em 16 jogos. Seguido de Wellington Ney, com três assistências em 10 jogos. Quer falar o quê, irmão? Vem para cá. O que você quer falar? O resultado. Qual o seu placar para o jogo de amanhã? Vem. 2x1 para o Vitória. 2x1 para o Léo. 2x1. Mas o Vitória marca primeiro ou o Esporte marca primeiro? Aí já não é comigo, né? Aí já não é comigo. Mas 2x1, Vitória? 2x1. Meu placar é 3x1. E o seu placar? Qual o seu placar para o jogo de amanhã ou para o jogo desta quarta-feira? Coloca aqui embaixo nos comentários. Pronto, joga aí. Está vendo aí? Já deu o recado. O youtuber Gui. Gui Barral Guedes. Então, pronto, pessoal. É o seguinte. A provável escalação do Vitória é a mesma postura, né? Três zagueiros dando liberdade para os laterais, formando outra linha de quatro e os três atacantes. A diferença é que no Barradão contra o Novo Horizontino, o Vitória propôs o jogo. Já nesse jogo de logo mais, às 21h30, quarta-feira, só para a gente não se confundir, porque eu estou gravando terça, 23h28 agora. O Vitória deve ter uma postura mais defensiva, esperar mais o adversário e sair, explorar os contra-ataques. Mas é a mesma formação, beleza? Então, Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo, Ian Souto, Felipe Vieira, Dudu, Gegê, Wellington Neosvaldo e Matheus Gonçalves, beleza? Então, esse é o provável time do Vitória. Agora, quero te falar da informação que saiu no Twitter do Futebol da Boa Terra. Inclusive, eles citam lá que foi informação da Rádio Sociedade. Eu não tive tempo, pessoal, confesso a você, para verificar a informação. Então, só estou repassando a notícia deles para você. A fonte é Futebol da Boa Terra, mas segundo eles, foi informação da Rádio Sociedade. Trata-se aí do centroavante Fernando Zampedri, de 1,85m, 35 anos, está na Universidade Católica do Chile, beleza? Vou trazer para vocês aqui algumas informações de clubes que ele já passou. rodou muito no futebol sul-americano, Atlético Tucumã, Rosário Central, enfim. Bom, basicamente, esses clubes aí, é um jogador que rodou muito no futebol sul-americano. E mais tarde, um pouquinho, a gente vai sondar melhor essas informações para trazer para vocês. Lembrando que é o centroavante, 35 anos, trouxe para vocês, no vídeo anterior, a informação do Fábio Mota falando sobre o Poveda. Não acredito que o Vitória trabalhe com os dois nomes. Se descartar o Poveda, o Vitória deve buscar mais um centroavante. Não vai descartar essa possibilidade. Mas caso o Vitória consiga essa reviravolta, no caso o Poveda, aí fecha. O Vitória não vai trazer mais nenhum outro centroavante. Acredito que o meia ainda esteja nos planos do Vitória para tentar no mercado da bola. Difícil vai se encontrar esse meio de qualidade e dentro das condições que o clube pode pagar. Vale a pena você assistir a entrevista do Fábio Mota, que eu postei no vídeo anterior a esse. Eu vou deixar esse vídeo. No final desse, eu vou deixar esse vídeo para você clicar como opção do YouTube. E aí você assiste lá para você também tirar suas conclusões sobre essa possível reviravolta do caso Poveda, tá certo? Então, nos vemos no pós-jogo. No pós-jogo de Vitória 3, Esporte 1. Deixe seu placar nos comentários. Vamos aí com um pensamento positivo para esse confronto. Que o Leão vai voltar à liderança. Criciúma já perdeu. Se o Vitória ganhar do Esporte, passa o Esporte, passa o Criciúma. E o Vila Nova tem um jogo difícil fora de casa contra o Ceará. Então, temos tudo para voltar à liderança se a gente fizer um bom jogo. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Eu preciso de você. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri